Olá, meu querido, minha querida, Salve Maria Santíssima! Hoje é dia 9 de abril e nós estamos juntos no nosso projeto da leitura orante da Palavra do Senhor. Agradeço a Tua presença aqui e que juntos nós possamos meditar cada vez mais, aprender cada vez mais e buscar cada vez mais estar unidos ao Senhor e deste modo unidos pela Sua Palavra. Nós podemos nos unir a Deus de várias maneiras, pela oração, pela caridade, pelos sacramentos, mas também pela Sua Palavra. E é para isso que este projeto está aqui, por isso eu te peço, deixe o like e se inscreva aqui no nosso canal. Hoje nós vamos terminar o capítulo 2 da Carta de São Paulo aos Colossenses com os versículos 22 e 23 e assim a gente fecha mais um capítulo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém! Proibições estas que se tornam perniciosas pelo uso que delas se faz e que não passam de normas e doutrinas humanas. Elas podem, sem dúvida, dar a impressão de sabedoria, enquanto exibem culto voluntário, de humildade e austeridade corporal. Mas não tem nenhum valor real e só servem para satisfazer a carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, quando o mundo nos faz proibições, segundo os valores do mundo, elas são apenas para satisfazer a carne. Elas não são como os Dez Mandamentos que nos ajudam a viver uma vida de espiritualidade e união com Deus. Porque os Dez Mandamentos também são proibições. A gente vê lá não matar, não mentir, não roubar, não cobiçar as coisas alheias, honrar pai e mãe. Então, a gente vê que tem algumas que são proibições. Mas aí, quando Deus nos coloca uma proibição, Ele faz isso pelo nosso bem. Ele faz isso para que nós estejamos cada vez mais unidos a Ele. Já quando o mundo nos faz uma proibição, é pensando no pecado, pensando em satisfazer a carne. Então, pense bem, né? Pense nas suas escolhas, pense a quem você quer servir. Pense quem é o Deus que está no centro da tua alma e do teu coração. Para que nós possamos realmente buscar sempre, sempre mais, a vontade de Deus. Vamos terminar fazendo uma oração juntos. Obrigado, Pai, por esta palavra. Por terminarmos mais este capítulo. Obrigado porque o Senhor nos ensina que as tuas proibições e obedecer as tuas proibições são para o nosso bem. Nunca para nos levar para o caminho errado. Que nós possamos seguir os teus mandamentos, Senhor. Amá-los. Segui-los por amor. E não por medo. Mas porque amamos a ti. E queremos sempre mais agradar o teu coração. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.